Olha só onde o programa Universo Mais veio para a João Pessoa, a capital da Paraíba. Você sabia que aqui é onde o sol nasce primeiro? Olha, aliás, esse ponto onde nós estamos é o ponto mais oriental das Américas. O ponto dos Seixas. Exatamente. E tem uma curiosidade, Paulinha. Antes da capital se chamar João Pessoa, existiram três outros nomes. Sim, três. Ela começou como? Nossa Senhora, Cidade Real de Nossa Senhora das Neves, depois Filipeia de Nossa Senhora das Neves, em homenagem ao rei Felipe da Espanha e Portugal. E depois João Pessoa foi a segunda capital do reinado holandês do Brasil, chamando Frederikstad. Em nome é o rei Frederico da Holanda. Olha, são várias e várias curiosidades. Aliás, descobrimos que na conferência da ONU, João Pessoa foi eleita a segunda cidade mais verde, ficando atrás só de Paris? Paris, acredita? E ainda é a cidade mais verde do Brasil. Por isso que a gente está aqui, né, Dani? Exatamente. E olha, tem um outro grande acontecimento, que o programa Universo Mais irá cobrir todos os detalhes. Qual é, Paulinha? O Ronaldo Fraga, estilista que vocês já devem estar careca de saber por aí, está aqui na Paraíba. Já tem um tempo, ele está ministrando oficinas de artesanato, mais especificamente de Renda Renascença, que é o artesanato mais conhecido da Paraíba, que aliás é famoso no mundo, né? Exatamente. Aliás, esse é um ponto muito forte do estilista. Ele vai terminar com um desfile incrível no Salão do Artesanato. Eu estou ansiosa por isso e você vai conferir todos os detalhes. Mas agora, vamos curtir um pouco de praia, né? Gente, olha o mar dessa João Pessoa. É uma cor totalmente diferente. Vamos lá? Nossa querida Johnny People. Vamos. Foram quatro lindos dias em João Pessoa e enquanto não chegava o tão esperado dia do desfile de Ronaldo Fraga, eu e Paulinha Bedrão fomos curtir alguns pontos turísticos da Paraíba. Fiz uma parada na estreia do Terroir, um festival gastronômico que esbanja sabor e originalidade. É com muito prazer que eu entrevisto aqui Marina Sá, você que idealizou esse evento tão bonito. Eu queria que a gente começasse essa entrevista, Marina, falando o que é Terroir? Por que esse nome? Então, Terroir é uma palavra francesa que ela não tem tradução e nós aportuguesamos essa palavra para o Terroir, que é o nosso, que ela quer dizer tudo que um território dá e torna aquele fruto daquela terra muito particular. Então, o nosso abacaxi da Paraíba, ele é completamente diferente de um abacaxi de São Paulo, por exemplo. Então, ele tem sabor diferente, ele tem cor diferente, então isso é devido ao Terroir. Então, o Terroir, ele é variável de acordo com a terra, o clima, a altitude, o produtor, são vários fatores que influenciam o Terroir. Conversei também com o chefe de cozinha, Onildo Rocha, referência na gastronomia paraibana. Oi, Nildo, um chefe super renomado na Paraíba, no Brasil e até no mundo. Sei que você participou de vários festivais, mas como é para você participar desse festival que tem tanta representatividade da tua terra? Ah, em casa sempre é muito bom, né? Participar do festival em casa com o nosso povo, trabalhando o nosso ingrediente, como o evento já se chama Terroir. Então, muito bacana, está de parabéns, o público está amando provar a sua própria comida, uma releitura, ingredientes locais. E é isso, sucesso! Aliás, o que dizem é que você tem o dom de pegar os ingredientes locais, os ingredientes mais inusitados e transformar na alta gastronomia. Como é isso? Como que funcionam essas criações? Como funcionam? São momentos de inspiração? Aonde você busca? Então, desde que eu comecei a estudar gastronomia, eu fui para fora sabendo que eu ia voltar. Voltar para a minha terra, para utilizar os ingredientes da minha terra. Porque uma coisa que eu sempre levei é muito mais fácil a gente cozinhar e trabalhar algo que a gente vivenciou, né? E não só estudou. Então, eu estudei na França, voltei para São Paulo, mas o ponto final seria Paraíba. Conhecemos brevemente o Centro Histórico de João Pessoa. Um pedacinho da história da capital que é registrada na arquitetura de ruas, praças e edificações que resistem ao tempo. Por lá, vimos muitos projetos arquitetônicos no estilo barroco. Tudo muito lindo! Andando pelo Centro Histórico, achamos uma loja, com uma variedade ampla de roupas confeccionadas no algodão colorido natural. O algodão orgânico que já nasce nos tons bege e marrom. Isso mesmo! Ele já nasce colorido, portanto, não há atingimento algum. E a Paulinha, como uma amante da moda, acompanhou todo o processo da confecção de uma peça. E a Paulinha, como uma amante da moda, acompanhou todo o processo da construção. Do algodão vamos, enfim, para as rengas renascensas, que estavam em exposição lá no 31º Salão do Artesanato. Eu vou conversar com a Marlene, ela que é presidente do Grupo Renasce, uma união de várias rendeiras. Aliás, temos até um rendeiro aqui também, o seu Emiliano. Marlene, me fala qual que é a magnitude, a importância de um projeto como esse, com essa expectativa, o nome de Ronaldo Fraga, um desfile grandioso, envolvendo milhares de pessoas ali assistindo o trabalho dessas rendeiras, o que isso representa para essas mulheres? Nossa, é uma grande emoção. Cada uma tem uma história, então além de cada rendeira ter sua história, é ver um presentaço desse para a nossa comunidade. O envolvimento de cada um, a importância é super, super emocionante. Muito bom! E a nossa aventura na Paraíba não para por aí. Paulinha Bedran conseguiu entrar no ensaio do desfile e conversar com o estilista Ronaldo Fraga. Amanhã é o grande dia, onde o nosso querido Ronaldo Fraga apresenta seu desfile, depois de uma temporada aqui na Paraíba, né? E a gente está aqui no backstage e pegou ele aqui rapidinho para fazer algumas perguntas. Ronaldo, a gente sabe que a renda tem uma história com você. E aí, no Brasil, a gente sabe que tem mais ou menos umas cinco rendas que a gente produz com muito êxito, né? Por que a renda renascença? Bom, primeiro, o desfile não é meu, né? O desfile é uma das rendeiras do Cariri. É um projeto lindo em que eu retorno dez anos depois, num reencontro com essas meninas. E o Brasil tem mais do que cinco rendas. Tem as mais famosas, né? Que são muito ligadas a determinados estados, porque a renda renascença é muito ligada a Pernambuco e a Paraíba, a renda filé, a renda de Bilro, do Ceará. Mas temos a irlandesa, temos a renda turca. No Brasil inteiro, de norte a sul, você vê muito da história contada através das rendas. Muitas dessas que vieram para o Brasil com os cristãos novos, os judeus, nos navios portugueses, em que eles tricotavam, bordavam para não morrer. Tinha até um ponto que se chama brólios, porque eles acreditavam que se eles fechassem os olhos, eles morreram, era muita doença e tal. Enfim, muito do que traz essa renda para o Brasil europeu, aqui essa renda vai para a mão dos escravizados, dos mestiços, e a gente cria essa renda, a renda brasileira. Eu não tenho limite, aliás, eu digo que o melhor que a moda me deu até hoje foi me levar para lugares que pelas vidas normais eu não iria. Encontrar pessoas e ofícios que pelas vidas normais eu não encontraria. Então, nesse caso, é a renda renascença, mas se me chamarem para outras rendas aqui, eu virei com o maior prazer. E chega o tão esperado dia do desfile hashtag somos todos paraíba. E como por aqui tudo é muito humanizado, presenciamos um momento único pela manhã. O estilista Ronaldo Fraga entra no mar com as Rendeiras do Cariri. Um marco na vida dessas mulheres, que mesmo morando na Paraíba, não conheciam o mar. A gente está aqui com a dona Dora Alice, que é uma das rendeiras mais experientes do grupo que veio com o Ronaldo. A gente queria saber primeiro, dona Dora Alice, como é que é ver o mar pela primeira vez? Muito emocionante, né? Porque eu nunca tinha visto. Nunca tinha visto. Só na televisão, né? Mas assim, ao vivo, não. É a primeira vez. Muito bom, muito gostoso. Uma bela estrutura montada, público ansioso e ao som de Sandra Belê, filha de Rendeira, começa o desfile. 25 modelos paraibanas, apresentando lindas produções confeccionadas pelas mãos de 35 Rendeiras. Ronaldo Fraga propôs às Rendeiras o desafio de retratarem os traços marcantes do artista plástico paraibano Flávio Tavares. E o resultado foi esse. Moda, arte e muita brasilidade. 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 Moda, arte e muita brasilidade.